Eu tentando gravar um vídeo aqui, gente, ó, impossível. Oi, oi, gente, tudo bom? Meu nome é Elidia Alter e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o lado não tão bom da Escócia. Ano passado eu fiz um vídeo sobre os aspectos que eu mais gostava sobre morar na Escócia, do lado bom, do lado positive energy, mas eu prometi pra vocês que eu trarei um vídeo pra balancear essa super energia aí, né, com os aspectos que a gente precisa saber se a gente tá pensando em se mudar, né, pra um país no hemisfério norte, se a gente tá pensando em mudar de país, enfim. A gente precisa saber alguns aspectos sobre esse país e alguns aspectos que possam ser o lado ruim, beleza? Então eu vou comentar um pouquinho aqui sobre a minha experiência na Escócia, sobre o que eu não curto muito morando aqui e eu espero que isso ajude vocês, se algum de vocês tá pensando em se mudar pra cá ou pra perto daqui, pra vocês terem essa noção de que nem tudo são flores e que está tudo bem, faz parte, certo? Bora lá! Então o primeiro aspecto que eu quero comentar, que é super importante e foi o que eu mais sofri até agora, que é o clima. Gente, antes de vir pra cá eu já pesquisava sobre o clima, eu morei nos Estados Unidos, num estado que era, sei lá, super frio, eu pegava menos 25 no inverno, neve até o joelho, só que os dias eles não eram tão curtos quanto aqui, porque eu não estava tão ao norte, certo? Então quando a gente vai pra um país que é bem mais ao norte, perto dos polos, né? Acontece que os dias são, no inverno, bem mais curtos e os dias no verão, obviamente, mais longos. Então assim, o inverno aqui ele é complicado não pelas temperaturas serem super baixas, né? Aqui na Escócia a gente não pega menos... menos 10 já não acontece mais aqui na Escócia, entendeu? É menos, sei lá, o mínimo que a gente pegou foi menos 3, menos 4, e olhe lá. Só que os dias aqui, no inverno, eles começam a clarear às 9 da manhã e 4 e meia, 5 horas da tarde, está breu. Não é que tá uma noite assim, né? Ah, tá noite, que é aquela noite iluminada que a gente conhece. Não, é breu, 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 upside down, stranger things. E gente, isso querendo ou não, viver isso por, sei lá, 4 meses, é complicado, é puxado, gente. As pessoas idealizam muito, né, morar no exterior e principalmente a época de Natal, porque falam, ah, as luzes de Natal e não sei o que, e a neve caindo e boneco de neve. Mas gente, pensa que assim, isso eu tava conversando com a minha melhor amiga também ontem, que eu falei, Isa, o Natal é aquela coisa maravilhosa, tem o clima natalino, tem tudo, você vai com a família, ou a família vem pra cá, enfim. Só que passada essa comemoração, gente, janeiro, fevereiro e março aqui é tipo época de trabalhar, época de estudar, época de continuar a vida. E é difícil, psicologicamente é difícil, né, são meses que tem um aumento nas taxas de depressão, de suicídio, enfim. Pesquise sobre isso, porque te afeta com certeza, afeta todo mundo. Aqui eles têm grupos de apoio durante o inverno pra escoceses. Imagina as pessoas que já nasceram aqui, tem dificuldade de lidar com isso, imagina a gente que veio de um país totalmente diferente. Então, enfim, esse é o primeiro aspecto que eu queria desiludir, assim, vocês, né? Vamos desidealizar morar no exterior um pouquinho, vamos colocar o pé no chão, tá? Outra coisa que me incomoda bastante aqui é o tamanho dos apartamentos. A arquitetura, por um lado, ela é bem bonita, assim, pra gente que não tá acostumado, né? As casinhas de tijolos, os prédios de tijolos, enfim, prédios bem antigos, castelos e tal. Só que, quando a gente mora aqui, a gente começa a perceber as inconveniências... Inconveniências? Os inconvenientes. Ai, gente, que desgrama que é o português e o inglês misturado aqui. Mas a gente começa a perceber o lado não tão prático dessas construções ou não tão agradável. Então, assim, aqui em Edimburgo, em Glasgow, são cidades que não são tão gigantes. Então, a gente não tem muito... não existe muito espaço pra construir casas e ter um jardim do tamanho que você quer e tudo mais. Então, coisa de cidade grande. E aqui os apartamentos... assim, raro ter casa perto dos centros, né? É raro ter casas. E os apartamentos são pequenos. Um apartamento que é um pouco maior, tipo, já é um absurdo de caro e geralmente não fica tão perto do centro, né? Então, é diferente. No Brasil, até os apartamentos novos, tem uma dinâmica, né? De apartamentos maiores, menores, enfim. Mas aqui, assim, não tem muito não. É tudo bem pequeno comparado com o Brasil, tá? Então, as janelas também, da maioria das construções, as janelas não são grandes. E a gente do Brasil, a gente sabe que a gente adora janela, a gente adora uma luz entrando. E aqui isso me incomoda bastante. Não tem janela na cozinha. A cozinha é bem pequena, tipo, minúscula. Não tem janela na cozinha! Gente, vocês imaginam uma coisa dessa? Eu não imagino uma coisa... No Brasil não existe uma coisa dessas. Uma cozinha sem janela? Ah, não existe. Nem em prédio. E se você quer uma casa mesmo, aí você já fica bem mais longe do centro da cidade do que você gostaria, talvez, né? Então, você tem que escolher se você quer ficar um pouco mais perto do centro, só que num apartamento minúsculo, ou se você quer ficar um pouco mais longe, com uma casa que talvez também não tenha um super espaço e vai ser caro também, tá? Ter casa em Edimburgo e Glasgow, que são as cidades mais, né, pop, assim, desenvolvidas e tal, é caro. Então, esse também é um aspecto que é preciso pensar. E com isso vem a questão do transporte público, que é o que eu falei. Aqui nas cidades Glasgow e Edimburgo, o transporte público, ele existe. O metrô de Glasgow, gente, é... como que fala? É de brinquedo, sabe? É Lego. Uma coisinha minúscula que você tem, sei lá, 15 estações e acabou. É uma linha só de metrô, né? Uma linha de volta. Então, o metrô, o transporte público aqui não é tão bom. E se você quiser, por exemplo, ir para o norte, ir para a Inverness e fazer um tour nos Highlands, se você não tem carro, você ou é forçado a ir com ônibus de turismo, né, ou você aluga um carro e vai e tal, só que assim, não tem outras possibilidades de transporte público que você tenha mais liberdade, entendeu? Então, essa também é uma coisa meio chata. E aí, se você quer morar um pouco mais longe do centro, os ônibus são mais reduzidos para você vir, se você trabalhar no centro, só que quiser morar um pouco mais distante. Os ônibus demoram, vêm em menor quantidade. Em Edimburgo não tem metrô, é um trolley, que eles chamam... trolley? Não. Como que é o nome? Eu vou deixar aí a foto para vocês. Enfim, então, assim, tem o lado ruim, entendeu? Como a gente está... assim, a gente reclama do metrô de São Paulo, mas, gente, eu sei, eu tomava metrô, peguei linha vermelha, amarela, trem, CPTM, pelo amor de Deus! Às seis da manhã, com a suvaqueira na sua cara, eu peguei isso na época de faculdade. Mas, pelo menos, existe, sabe? A quantidade de transporte público em São Paulo, ela pode não ser perfeita para o tamanho da cidade, mas ela ajuda bastante. E aqui, não é tão assim. Próximo ponto, para se entender um pouquinho daqui. Culinária. Gente, a gente sabe que um dos pontos choques culturais mais difíceis de se adaptar, né? É a culinária. Aqui, eles não têm muitas opções de restaurante brasileiro. Se você quiser, né? Relembrar de casa, assim e tal. Não tem muitas opções, sinceramente. Nem em Edimburgo, nem em Glasgow. A comida tradicional aqui deles é o haggis. Que, meu, sei lá. É coração, com fígado, com tripa, sei lá. Um negócio que eu não... não. Para mim, não dá. E fora isso, tipo, a comida mesmo, o alimento deles, não tem gosto. É uma culinária que não tem muito o que, sabe? O prato famoso deles é o haggis ou fish and chips. Que é peixe e batata. E tudo aqui, eles fritam. Eles não sabem temperar a comida, sabe? De uma forma que deixa a comida com gosto bacana. Não sabem. Quem tá acostumado com comida do Brasil, gente, não tem comparação. Se você quer comprar as coisas no mercado, por exemplo, fruta, verdura, eles não plantam a maioria aqui. Então, é tudo importado. Aí, eles colhem as frutas super cedo do país de origem. E aí, até chegar aqui na Escócia, já perdeu o gosto. Ou não amadureceu da forma certa. Das frutas, não vou nem falar nada. Vou nem comentar. Café gelado. E, na verdade, agora estamos chegando no último aspecto. Que é a cultura dos escoceses de ser mais fechado. É uma cultura bem diferente da do Brasil. Quando a gente vem pra cá, adulto, é muito difícil de fazer novas amizades. Amizades de qualidade mesmo, né? A gente sabe que em todo lugar é difícil. Mas, gente, pensa assim. Adulto já é uma coisa difícil de lidar. Porque adulto já tem uns pré... Uns pré-conceitos, assim, né? Estabelecidos desde a infância e tal. Então, adulto, ele já é mais difícil de se aproximar. E aí, pensa. Numa outra cultura que não é que nem a do Brasil. Super aberta, super disposta a fazer amigo. Tudo é sol, tudo é cerveja e churrasco. Não. Aqui, cara, as pessoas, elas são mais sérias. Elas são mais fechadas. Elas, embora elas sejam... Tipo assim, embora que não tenha essa cultura de crime, como tem no Brasil. Então, as pessoas não são tão noiadas em relação a isso, né? Não existe esse medo. Essa cultura do medo que existe no Brasil. As pessoas, elas são cautelosas, mesmo assim. Na hora de conhecer outras pessoas, tal. Então, o meu parceiro, por exemplo, também, ele não é escocês, mas ele é polonês. Gente, eu não sei o que é pior. Tipo, pior nesse aspecto. Gente, esse homem não para de furar esse chão! Ai, gente, desculpa. Mas vocês vão ter que lidar com essa furadeira aí, porque não tem outra hora pra gravar o vídeo. Esses caras estão aqui todos os dias. Mas, enfim, eu não sei o que é mais difícil. Se é o polonês ou se é o escocês. Sinceramente, eu acho que é polonês. Cara, como eles são fechados. Querendo ou não, a gente tem que se adaptar um pouco a essas nuances. Estando em um novo país, a gente acaba pegando um pouco disso pra gente. A gente passa um pouco da nossa abertura, assim, pras pessoas daqui com as quais a gente se relaciona. Mas é um choque muito grande. Eu acho que isso é uma das coisas que tem que bater na tecla super, assim. É bem difícil de fazer novas amizades morando aqui, vindo aqui adulto, né? Quando você vem criança, tem a escola. Querendo ou não, você é forçado a entrar em contato com outras pessoas. Quando você é adulto, não é assim. A gente tem que lembrar que quando a gente escolhe morar fora do país, a gente tá deixando muita coisa pra trás. E não que a gente vá excluir da nossa vida. Não, eu converso com a minha família, eu converso com meus amigos. Passo horas, sabe? Skype, Whatsapp. Mas a gente deixa, de certa forma, eles lá. Eles estão vivendo uma realidade totalmente diferente da nossa. Então, a gente acaba enfraquecendo esses laços, de certa forma. É aquela coisa de aprender a lidar com isso. Esses são aspectos que são desafiadores. Mas eles trazem, sim, um aprendizado pra gente. Gente, eu não mudaria as minhas escolhas que eu fiz até agora, de morar aqui e tudo mais. Aprendo muito. Às vezes é bem difícil, embora seja uma oportunidade incrível. É difícil, tem os seus desafios. Mas é isso, gente. Faz parte, a gente vai vivendo. Vendo e aprendendo a jogar, como a maravilhosa Elis canta. Então, é isso. Vou gravar mais vídeos. Preciso gravar o vídeo do visto. Que eu renovei meu visto aqui. É um visto diferente. E eu sei que as pessoas estão querendo saber também como que faz, como que é o processo. Então, vou gravar. Ainda precisamos gravar o vídeo da Sheverin, eu e a Carol. Mas, coitada. A Carol deve estar toda ocupada com a dissertação dela agora. Então, vamos aos poucos, né? Um dia de cada vez. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixe seu gostei. Faça seu comentário se você está pensando em vir pra cá. O que mais te assusta? O que você tem receio? Ou o que você está super animada pra ver e pra viver? Enfim, vamos conversar. O canal está crescendo. Muito obrigada a todos que chegaram. Que se inscreveram. Que fazem parte da nossa comunidade. Me sigam também nas outras redes. No Instagram. Eu compartilho mais da minha vida lá. Da minha rotina. E eu tenho muitas novidades. Quero fazer vlog também. Mas, enfim. Um dia de cada vez. Vamos caminhando. Passando o inverno. Vamos. Um dia de cada vez. Certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo.